Fala, engenheiros e arquitetos! Tudo bom? No vídeo de hoje nós estamos falando sobre relacionamento, então nós vamos falar agora de uma técnica de você saber como está indo o seu relacionamento, se ele está indo para o caminho de ser bem-sucedido ou não. Então, qual é o relacionamento bem-sucedido? Vamos fazer alguns passos aqui. Eu vou passar seis passos para você, para que você perceba que aquele relacionamento está indo para o caminho certo. Vamos lá. Primeiro passo seria você fazer com que as pessoas te percebam, ou seja, as pessoas te conhecem, ou pelo menos sabem quem você é. Não precisa conhecer pessoalmente, mas a primeira coisa é Ah, eu já ouvi falar do engenheiro Júnior Campos Prado. Então esse é o primeiro passo. Alguma forma você tem que fazer com que as pessoas sintam a sua presença. Então, primeiro passo. O segundo passo é, as pessoas têm interesse em comum com você? Então, para um relacionamento dar certo, é claro que precisa ter algo comum. Ninguém quer, por exemplo, ter um relacionamento com uma pessoa que não tem nada a ver, que vai falar coisas que não te interessam. Então, é muito importante que você, no conhecimento, na sua experiência, no seu também autodesenvolvimento, você tenha as técnicas para que você desenvolva, desenvolva, né, junto com a outra pessoa, maneiras que você traga essa empatia, né, mostrar que você tem alguns interesses em comum, para que haja aproximação, tá? Então esse é o segundo passo. Então, me conhece e depois tem algum interesse em comum, ok? Depois do terceiro passo. Gostou de mim, tá? É claro, por quê? Porque, vamos dizer, não adianta conhecer e depois ter algum interesse, mas de repente não te achou bacana, não gostou do seu jeito, não foi com a sua cara, né, existe isso também. É importante, então, que goste de mim, tá? Quarto passo. Confie em mim. É outro passo muito importante. Muitas vezes eu posso até dizer para vocês que eu tenho um time de futebol, onde a gente joga todo final de semana. Então, né, eu conheço a pessoa, tenho interesse em comum, que é o jogo de futebol, né, gosto das pessoas, porque elas estão ali jogando, né, o futebol comigo, mas de repente eu não confio naquela pessoa para fazer o negócio. Então, esse quarto passo é também fundamental, a confiança entre as pessoas, tá? Então você vê, são quatro passos que eu já passei para o relacionamento bem-sucedido. Vamos para o quinto, ok? Gosta do que eu tenho a oferecer, tá? Então, é claro, como a gente está falando de um relacionamento profissional, a pessoa, além de gostar de mim e de confiar em mim, ela tem que gostar do aquilo que eu faço, ok? Muitas vezes a gente tem, às vezes, um amigo, confia na pessoa, tá? Mas, de repente, para você fazer o teu projeto, né, ou mesmo um médico, vamos dizer assim, para ir naquele médico, você prefere ir no outro. Talvez você goste mais do serviço do outro profissional, tá? Então, é importantíssimo esse quinto passo, é também gostar daquilo que eu ofereço, tá? Pode ser um produto, pode ser um serviço, né? Serviço de desenvolver um projeto, um gerenciamento de uma obra, tá? Ou mesmo se você pensar dentro de um processo de amizade. Também você precisa, né, dentro da amizade, esse quinto passo é oferecer algo, né, para a pessoa, algo útil. Ninguém é simplesmente amigo do outro se não tiver uma troca de coisas boas, tá? E o sexto passo é, aí sim, concretiza fazendo, né, comprando de mim. Ou seja, fechando o negócio comigo. Então, eu já, aí, foi tão bem sucedido que até o negócio, né, foi feito entre as duas partes, tá? Então, vamos recapitular aqui e eu vou deixar escrito aqui do lado, tá? Então, me conhece, tem interesse em comum, gostou de mim, confia em mim, gosta do que eu faço, então, compra de mim, ok? Então, perceba isso, perceba se você está no caminho certo, porque se um desses passos não for, né, bem sucedido, não será todo o conjunto, né, dessa relação também bem sucedida, ou seja, não vai chegar, né, naquele interesse principal, tá? Que é, além de ter o relacionamento, fazer o negócio com aquela pessoa, ok? Se você gostou, faça o seu joinha, comente e também se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo!